Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Iremos falar sobre ortografia. As sílabas K, CO, CU, GA, GO, GU. Abra o seu livro na página 88. A consoa de C, usada antes das vogais A, O, U. Forma a sílaba K, CO, CU. Quais são as palavras que eu posso formar com K? Cabelo, camelo, com co, coco, comer. Com C, CU, TIA, CUBO. A consoante G, usada antes das vogais A, O, U, forma as sílabas. GÁ, GÓ, GU. Que palavra eu posso formar com GÁ? GATO, GAROTO. COMGO, GOMA, GOTA. COM GÚ, GULA, GULOSO. Vamos para as nossas atividades? Número 1. Leia as palavras abaixo em voz alta. Goiaba, caneca, fogo, cuica, guri, manga, binóculo, bigode, escova, camila, guloso, coco, galinha, couve, cuco. Agora, distribua as palavras no item correspondente. A, palavras com K, CO, cu. Letra B, palavras com GÁ, GO, GU. Vocês irão escrever as palavras no local indicado. Número 2. Complete os nomes dos animais e preste atenção na sílaba inicial. GAFANHUTO, CACHORRO, COELHO, GORILA, CUTIA, GAVIÃO. Complete as palavras. Número 3. Observe as imagens e leia as palavras abaixo delas. Troque as sílabas K por GÁ ou CO por GO para formar novas palavras. Letra A, COLA, você irá trocar o CO pelo GO. Letra B, CALO, você irá trocar o CA pelo GÁ. Letra C, COTA, você irá trocar o CO pelo GO. Letra D, CATA, você irá trocar o CA pelo GÁ. E escrever as palavras. Número 4. Com um colega, juntem diferentes sílabas e formem palavras com CA, CO, U, E, GA, GO, GU. Chame alguém que está com você e formem essas palavras. Eu vou dar dois exemplos. Vou pegar as sílabas que estão aqui e vou formar duas palavras. A primeira que eu irei formar. GA-VE-TA, GA-VE-TA. A outra. Leia novamente e escrevam novas palavras. Número 5. Pense em palavras que você utiliza no dia a dia e que tenham as sílabas CA, CO, CU, GA, GO, GU. Depois, escreva-as abaixo. Eu já dei vários exemplos. Na dúvida, retorne o vídeo. Agora, nós iremos fazer uma brincadeira bem legal. Para essa brincadeira, você vai precisar escrever as sílabas num papel dessa maneira. Em seguida, você deve virar os papéis, embaralhar para ficar um pouquinho mais difícil e aí escolher um papelzinho. Quando você escolher um papelzinho, você vai perguntar para a pessoa que você estiver brincando o nome de um animal e o nome de uma fruta. Então, vamos lá. Tirei o CO. Aí, é só você virar o papel, embaralhar novamente e começar novamente a brincadeira. Gostaram da brincadeira? É bem divertida, né? Chame o seu papai, a sua mamãe, o irmão ou quem estiver em casa para brincar com você. Beijos e até a próxima aula.